Aquele fim de domingo, você abre a geladeira e pensa na segunda-feira e pensa Em 30 anos, a ONU te contou que o plástico vai dominar o oceano, não vai ter mais peixe, só plástico Aí você faz o quê? Senta no meio da cozinha e chora? De repente Mas a gente tá aqui pra te dizer que não precisa A gente tá aqui pra te dar a mão e te contar 5 coisas pra você fazer Quanto bater a bad vibes de que o mundo está entrando em colapso Daí a gente trouxe câmera, fada perfeita do comercial do Enzo Lixo Pra te contar o que ela faz também A gente que tá aqui trabalhando pra dar os deduzinhos pra você Que a nossa segunda-feira é exatamente te contar que o mundo tá acabando Mas também é estar aqui te contando nessa terceira Que tem solução Que tem solução Dica 1 Dica 1, banho Mas não é banho, entrou no banho, oito, né? Colocou uma touca, sei lá, não Desliga a luz, banho quentinho Às vezes a gente coloca até uma trilha salada no fundo E aí você pensa o que? Mentaliza coisas boas, né? Mentaliza o que você quiser Não só sobre o planeta, mas pode ser sobre uma coisa que você queira muito Sobre uma coisa que te calme, enfim Um super banho desse, né? E aí você já sai relaxado Dica 2 Música Sempre Pode até emendar ali no pós-banho Uma musiquinha que você goste, não importa o gênero E cantar e, né? Deixar fluir com a letra da música mesmo Pensar mais nisso Faz uma playlist, gente A playlist do Salvando o Filho do Mundo E dica 3 Que é Eu vou lá no mar Que eu não quero que esteja cheio de plástico Dou um super mergulho E me reenergizo Pra voltar aqui na segunda-feira E continuar resistência Porque Esse é o nosso papel É óbvio que a bad pode bater, né? Mas A gente não pode se Deixar levar por isso Acho que a gente tem que ser mais forte do que a bad Então faça as 3 coisas que eu acho que vai te ajudar Uma dica 4 que eu quero te dar aqui agora É Assiste o vídeo da Fernanda Sobre a abundância e a escassez A mentalidade do abuso e a escassez Está aqui, aqui embaixo Que é justamente sobre como a gente está vibrando hoje Numa mentalidade da tragédia Do caos Porque, enfim O planeta, ele está contando pra gente Que está sendo pouco necessário Mas que é a gente que escolhe Qual é a vibração que a gente quer estar Então se a gente vibrar na abundância Por exemplo, hoje No caos que está A gente tem tantos projetos inspiradores, né? Tantas iniciativas e projetos incríveis Que a gente pode vibrar sempre Ou quase sempre na abundância Então quando bater a bad Assiste esse vídeo da Fernanda Que ela vai te dar um tapa na cara E você vai voltar pra realidade Que é super importante Porque a gente já traz sim O que a gente mentaliza E mentalizar coisas boas E mentalizar abundância Enfim, tudo que a gente pode e merece É maravilhoso Então façam isso Hoje a nossa vida é tudo na rede social Então siga projetos Instagrams que te façam bem Não sigam os que te façam mal Eu acho que isso já é um super passo E a dica 5 Acho que é a mais importante Pra você que está aqui assistindo esse vídeo Que é Não deixe a Bad Vibes Deixar você inerte A inércia Ela é A vitória dos inimigos Então não deixe acontecer Semana retrasada A gente teve episódio trágico Caótico E muito profundamente triste Da Amazônia E se você acompanhou A Menos Um Lixo A gente super se mobilizou Aqui internamente A gente fez uma landing page A Menos Um Lixo E a Reconhecer a Amazônia A Karina Mioto E a Carolina BG De 13 coisas que você podia fazer Naquele momento Pra preservar a Amazônia E às vezes sim A gente pode fazer as coisas Sentadas na frente do nosso celular Isso não é uma questão Desde que você não use isso Como uma força Pra te puxar pra baixo Puxar as pessoas pra baixo Às vezes um abaixo do Senado Ou pressionar Presidente, governadores E vereadores Numa rede social Tem muita efetividade Tanto com a manifestação na rua Mas também Isso também tem que ir pra rua Aqui no Menos Um Lixo A gente foi E é super importante Mostrar a nossa indignação Então use a Bad Vibes Em favor do seu ativismo Porque a Fê sempre fala muito isso Que a raiva É ainda uma grande Ferramenta de transformação Pra gente realmente Sair do lugar Se ela é colocada Da forma certa Se ela é colocada Da forma certa É só transformar A gente não é pra sair Com raiva E eu tô com raiva Vamos ter essa raiva Vamos ser evolutivos Pensa na raiva Transforma ela em o quê? Não abaixa-se nada Numa plaquinha linda Numa startup Numa empresa Num negócio Só sem impacto ambiental Eu não sei Então é super importante Usar isso como ferramenta E não deixar a Bad Vibes Abater de sempre Às vezes tudo bem A gente também pode beber Uma cervejinha Um vinho Terapia, gente E fazer terapia Que tá tudo bem Liga pros amigos Assistam o Netflix Vai ver os vídeos do YouTube Do Menos Um Lixo Tá tudo bem Se você tá aqui Novo Somos Nina e Kami Somos do Menos Um Lixo E conta pra gente O que você faz Quando bate a Bad Vibes De que o mundo vai acabar Não se esquece De seguir o Menos Um Lixo De comentar aqui no vídeo De curtir E de contar pra gente Quem que você quer ouvir Da equipe Da Fernanda Do Menos Um Lixo E vamos fazer uma super A gente podia fazer Uma super mega lista De coisas que você pode fazer Quando a Bad Vibes bate Então comenta aqui O que que você faz E vamos fazer essa lista Junto colaborativamente E inspirar Todo mundo por aí Manda também uma música Se for a sua sugestão For playlist Quem sabe A gente montou uma por aqui E disponibiliza pra vocês Vamos montar uma playlist A gente deixa aqui embaixo Beijo Tchau 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 Tchau